A tarefa do dia é imprimir as páginas do Pulse Lá na casa do Cobold, meio longe, então vou pegar um busão Aí explica eu Ah, então eu vou escrever Vou pegar, vou pegar, vou pegar Essas são usinas pra prever o vídeo Pra ouvir o lugar do mundo É isso A gente cortou o papel Aí parte dele tá tendo impressora já O tamanho que o livro vai ser E agora a gente vai Imprimir o livro dessa impressora aqui E Amanhã provavelmente a gente vai levar pra cortar Vai ser bem legal também A gente usa essa impressora Apesar do custo dela por litro ficar um pouco mais caro Ela possibilita a gente Fazer tiragens menores Então se a gente quiser imprimir 100, 200 livros Ele acaba custando o dobro de 5 mil, 2 mil livros Mas o investimento que você tem que tirar do bolso é melhor E assim que a gente consegue fazer o curso É isso 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 É isso